Salve família, se não roubou na cena que dá aquele jeitão, como é que vocês estão meus lindos? Vocês estão de boa minha família? Eu espero que sim, só jogando farlight né, que eu tô sabendo Vocês estão só mandando bala, só bala, coca e gel né? Mais ou menos E família, no vídeo de hoje a gente vai estar conferindo as inacreditáveis mitagens fodeláticas 3 do meu mano zoeiro da vida O canal dessa lenda eu vou estar deixando aqui na descrição, fortalece, demorou família E se você é novo aqui, seja bem-vindo a família, seja bem-vindo a tropa, deixa o likezão, se inscreve no canal Vem com o Mano Sena e sem mais enrolação, parque o sol, vamos ver essas mitagens fodeláticas Vamos ver se é tudo isso mesmo, só vem Vem comigo família e sem mais enrolação, player Olha a lenda Você não deveria ficar com os pés na mesa Alguém te perguntou? Hã? A reação da Tati é melhor Hã? Respeito suco de fruta Mocinho vou ter que te pedir para retirar seus pés da mesa O cara é bravo Então terei que pedir que se retire E se eu não tiver a fim de fazer isso também? Não é que ele tem borogodó? Isso tá Além da opressora de garçom Eles não sentem nada Não sentem fome Não sentem sono Eu tenho E tenho até mesmo sonhos Seres humanos é que tem sonhos Você não Você é só uma máquina Uma imitação da vida Um robô consegue compor uma sinfonia? Um robô consegue pintar uma bela obra-prima? Você consegue? Vai se foder Caraca Eu vivi pra ver um robô Se der cara O senhor trabalha Oprimi Will Smith Mas se der coroa Farei sexo com a sua filha Seu adulto Nossa Oprimiu Tá? Aí ele gerou Tá? Aí ele gerou Nossa ele quer minha filhinha Que isso? Que deixa de ser sabado Rapaz Quem é esse aí? Algum idiota Não se preocupa Se vier aqui A gente acaba com ele Eles não sabem De quem que eles estão falando Eles estão falando De um mercenário É mesmo? Só que eu não faço isso Em lugares públicos Ir preso me preocupa Não devia ter encostado nela Ah é sério Eu gostava do rosto dela Do jeito que tava Fica com ela Pra mim já chega Me afirmar Onde não tem O pau quebrando Nossa mano O zoeiro na vida Destruiu Na edição agora Da próxima vez eu furo as suas bolas Que isso? Caralho Ô pininho, ô pininho Abatou em mim, bem viu Oi meus irmãos, foi a vossa Que isso? Você quer que a gente peça desculpa, né? Legal, tranquilo Escuta só, eu vou pedir desculpa no dia em que o macaco sair do meu rabo, tá bom? Pra você? Que isso, velho Que isso? Mentira Mentira Mentira, velho Mentira, mano Mentira, velho Mentira Ainda meteu gostoso ali Que você não voou com o carro seria mais forte É isso mesmo, ela devia te processar Então processa o McDonald's por causa dessa pança enorme Nossa Caraca, pra que humilhar, Will? Quem te machucou com o robô não foi ele não, velho Eu não vou rir disso, velho Então ele é Então ele é Eu também tentei abrir o lado errado quando entrei Ah, valeu Seu idiota Deixa ele sair com o dinheiro do banco Ah, e quem foi que disse que isso é problema meu? Nossa Eu peguei a referência Nossa, mano Que referência, velho Brabíssimo Brabíssimo Ah, pega Ah, é do FBI FB, que FBI, o que rapaz? Eu comprei isso aqui no camelô Eu sou a segurança de um shopping É bom você se limpar Tá sangrando Olha a nariz de tomada Sem bunda, perna Tá corpo de ninho Acapanguela Essa música é engraçada, velho Ah, seus amigos não estão aqui não Tá sozinho, tá Eu mato ele Mata Eu não gosto dele, pode matar Larga Tá sozinho, tá Luta como homem Tá, vou acabar com o tiro Vai, larga a arma Talvez não tenha Um, dois, três Papilhão Ah, pega O cara é foda, patrula Se limpa aí, meu irmão Bom rumo Ele fez isso, velho É sério que ele meteu essa, velho Que filho da mãe, velho Que FDP Todo mundo odeia o crime Caraca Família Que vídeo brabo, rapaziada Que vídeo brabo Nossa, mano Somitage acima da média, mano Só mitagem casca grossa Com os personagens Zica, 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 zica Zica do bagulho Zica, zica do bagulho Nossa, família Deixa a opinião de vocês Aqui nos comentários Qual foi a mitagem mais braba Na opinião de vocês Essa do cara Ali jogando o paninho E foi Pá Fui de barra da Nossa, mano Brabíssima Eu vou ficar com essa mitagem Minha mitagem favorita É essa Quero que vocês deixem a sua Aqui nos comentários Quero ver a opinião de vocês Só lembrando, família O canal do meu Mano Zueiro da Vida Tá aqui na descrição Então fortalece É nóis Tamo junto E fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri